Quando vocês fizeram ver as coisas de outra forma. E foi um pedido de desculpas sincero? Sim, é claro. Pronto. Então eu vou aceitá-lo, vou levá-lo em consideração. Espero que a linha só passou uma semana, espero que daqui a duas ainda esteja lá as pedras. Eu espero que daqui a duas ainda estejamos aqui os nossos dois. Oh, mira-te, né? Imagino. Bruno! Sim. Na pedra. Sim. Uma rede elétrica com o jogo. Fica lá quem, na sua opinião, é o concorrente mais corajoso deste jogo. Assim, aqui neste jogo eu tenho duas pessoas que eu poderia atribuir o mais corajoso. Uma delas é a Sónia, porque a Sónia está aqui e só tem a Sandrina e já vi que ela é sistematicamente atacada por algumas pessoas e ela defende-se sozinha e a Sónia faz-me lembrar eu há uns anos atrás. Tenho um coração na boca e às vezes acaba por explodir e tenta-se aguentar ao máximo. E também a Joana, porquê? Porque a Joana esteve no programa dela, saiu do programa dela em torno do bunker. Esteve no bunker, acabou de sair do bunker, foi para um hotel. Ou seja, basicamente a Joana está presa. Já vai fazer para aí quatro meses. Ou seja, se isto continuar assim... Se isto está quase preso por mentira. Se isto continuar assim, ela vai ficar aqui para aí quase meio ano fechada dentro desta casa. Se tudo correr bem, eu promovo isto e fico aqui um ano. Sim, se tudo correr bem, eu considero a Joana a mais corajosa de todos nós. Joana dá-lhe a coragem de se meter com um galifão como o Bruno. Também, também pensei nessa. A Sónia concorda com esta análise do Bruno. É a análise do jogo do Bruno. Eu perguntei-lhe se concorda. O Bruno tem um fitio, ou tem uma característica muito negativa. É quando começa a ficar sem balas nos seus cartuchos, vai buscar balas ao concorrente do lado. Infelizmente, a tática dele já está mais que vista por toda a gente aqui dentro. Quero explicar melhor esse argumento. Quando não lhe interessa, diz que não quer brincar mais. É assim, quando ele não tem argumentação, usa a ironia. Quando não tem factos, usa a ironia. Quando não tem, quando a gente o acusa de algo e consta factos relativamente dele para connosco, e ele não tem de nós para com ele, vai buscar situações do lado ou das concorrentes. Eu acho que o Bruno tem memória curta. Sinceramente, acho que ele tem memória curta. Mas eu posso, quando ele quiser, avivar um bocadinho a memória. Bruno precisa que lhe avivem a memória. Não, amigo. Eu estou bem consciente daquilo que estou aqui a fazer. E sei aquilo que estou aqui a fazer. E neste momento, se alguém quiser brincar um bocadinho, eu vou dar o palco a outro, que não pode ser todos os dias para o sabato. Sónia. Era uma amante. Lá lá, bato um gato tu, pela punta tá do sapato tu. Vamos brincar. Tentas ser irónico, mas não consegues. Teste ser irónico, mas natural. Teste ser irónico natural. Pelo a punta tá do sapato tu, era uma amante. Vamos brincar. Queres no que é que há? As casinhas, aos cobóis. Todos me tentam imitar, mas não conseguem. É complicado. Um dia pode ser que ainda tenhas piada. É só música de velhos. É. Agora eu não brinco com isso. Não, até se eu tirar canal a minha Paula. Olha uma coisa. Tchau.